Se Chegue Pra Perto E olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor te entregar Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem Me dá teu veneno, teu corpo moreno, vem Me vira a cabeça, até que amanheça, meu bem Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor te entregar Musa Rádios, PA Produções Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor conhecer, nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor te entregar Musa Rádios, PA Produções E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor te entregar Musa Rádios, PA Produções E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar